Oi gente, olha só o que acontece quando a gente tenta atualizar o guarda-roupa live. Isso demorou uma hora, eu consegui, e vou tentar fazer um mini tour. Aqui está a bolsa de passeio, ó, de passeio, passeio de viagem para um, de um a dois dias. Os documentos, chupetas, fralda, pampers, vestidos, fralda suja, fraldas, rugs, calças, sapatos, banhinhos, blusinhas, pias. Gente, marca de brilho alegre de caminha, alcalina, ó, tiara, escova, duas escovas e três pentes, florzinha. Aqui estão meus bóris, o macacão e os três bóris de calor e a meia, ferro de passar, uma calcinha e duas toucas, a touca de banho e a touca de frio. Vestido de faça junina, o casaquinho e, ó, tem o macacão de calor. Macacão, 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 macacão. Não, são vários macacões aqui, meninas. Então, esse foi o mini tour, espero que gostem. Beijocas, calma aí. Um, 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 dois, três, Manu Diversão. Beijão.